Eu vou contar minha história, tenho duas namoradas Uma é minha paixão, outra é minha apaixonada Eu marco encontro com uma, com minha mulher amada No fim a outra descobre, chora desesperada O amor ninguém entende, este amor desencontrado Porque uma me ama tanto e por outra não sou amado A mulher da minha vida, ela faz o que quer de mim A outra me ama tanto, eu faço o que quero, enfim Quem muito quer, tudo perde, um amigo me disse assim Eu amo e sou amado, não sei qual é o meu fim O amor ninguém entende, este amor desencontrado Porque uma me ama tanto e por outra não sou amado